Brasileiro Quero que minhas irmãs pretas não sofram mais de solidão Quero que minhas irmãs pretas não sofram mais de falta de respeito Rótulos, títulos sexuais, abusos, carnais, olhares, fumantes Não, eu não quero mais, quero que minhas irmãs atacando Sou preta, sou linda, sou ráfrica Tico de revolução, armada combativa, protesida a missão Não venha, não venha, não venha, não venha Vou te pedir, coloque-se no seu lugar, chega lá Tico de revolução, armada combativa, protesida a missão Não venha, não venha, não venha, não venha Vou te pedir, coloque-se no seu lugar, chega lá Corrupe dos caralhos que só escreveu somário Podemos perceber que não adianta nada Lutar com barra, você é abatado, se comparte Então anda, vai, mas deixa honrar em sua paz É meu direito, expressar meu sentimento É barba de transição, eu argumento Não sai do pensamento A falta de repente, o reencontrei É chamar meu Não quero mais olhar em paz Cheio de vergonha Mais estima, falta de fuziado